Era exatamente o que eu estava prevendo Não é nem uma carreta Tem uma carreta e tem um rodotrem ali Se não me engano é uns 30 metros ali na frente E para fazer a curva Aquele rodotrem ali Com certeza ele pega as duas pistas É muito comprido 30 metros, uns 18 metros ali atrás Já deu trabalho Olha lá os 30 metros Vai pegar toda a pista, quer ver? Aqui está 7,49 o litro Iniciamos uma nova aventura Dessa vez rumo a região serrana Fluminense no Rio de Janeiro Sensacional Claucio e eu fomos acompanhados de alguns amigos Passaremos por Petrópolis, Teresópolis Na ponte Rio Niterói Na volta passaremos pela ponte Rio Niterói No Rio de Janeiro Fazendo a rodovia Rio Santos Até a cidade de Paraty Onde subiremos a Serra de Cunha O cara está subindo na calçada Então sejam bem-vindos a bordo Então aqui no quilômetro 206 da Dutra Nós vamos pegar essa saída à direita Assim que passa o pedágio ali Chega no quilômetro 206 E vamos pegando essa saída aqui Para passar por sobre a rodovia Segunda placa ali reto Vai sair em Belo Horizonte, Vitória E a Dutra fica aqui embaixo Sentido Rio Sentido São Paulo E vamos lá E vamos lá Interessante aqui São essas placas de energia solar Então todos esses postes aí A iluminação da rua É feita através Dessas placas de energia solar Por toda a extensão Dessa rodovia aqui Que pelo que consta na placa Ela é uma BR Muito boa Tem alguns buracos aí Não está totalmente Como se fosse um tapete Mas ela está muito boa De se andar aqui também É isso aí meus amigos São 13 horas e 48 A temperatura já Continua amena 28 graus Estamos aqui Quase nos aproximando aí Da região serrana BR 493 Passamos ali a saída para Xerém Velfort Roxo E vamos lá Segundo o GPS aqui Falta uns Menos de 50 quilômetros aí Para Petrópolis Tempo que está nublado aqui Está com cara de chuva Vamos ver se a gente vai escapar Ou se nós vamos pegar chuva E a previsão é de chuva Vamos ver se Se vai se concretizar Aqui pessoal A gente pega essa saída então Essa alça de acesso Sentido Petrópolis Juiz de fora Todos aqui para essa região aqui E a gente vai pegar Essa outra rodovia Aqui então Vou ver aqui o nome dela Se a gente localiza Umas placas ali Bom Petrópolis Juiz de fora A mesma coisa na outra placa Bom Mas é isso aí Saída 108 E Acabou de passar a placa ali Eu não consegui ler Mas é isso aí Estamos no rumo de Petrópolis Aí agora Menos de 40 quilômetros De lá Segundo GPS Aqui 32 quilômetros Temos 28 graus e meio Temos 28 graus e meio Percorridos 462 quilômetros Santa Cruz da Serra Jardim Olimpo A nossa direita Saída 106 São as referências Que nós temos aqui BR 040 Quilômetros Não lembro o quilômetro Não deu para ver também Mas a BR 040 Essa BR 040 Também passa Cortando Minas Gerais Lá para cima Vamos lá É isso aí pessoal E vamos de Serrinha Olha aí Que serra bacana Que a gente vai começar A subir agora E eu vou mostrar O máximo que eu puder Dela para vocês também Bastante vegetação Aí ó Que deixa Um aroma bem agradável De natureza E um frescor Muito bom também Vamos lá Aqui estamos na BR 040 Quilômetro 100 Travessia de animais silvestres Vamos Vamos lá Deve ter muita novidade Vamos aguardando Aí para frente Só o asfalto aqui Que não é Aquele tapete Bastante remendo Aqui ó Mas a natureza É muito bonita Isso porque a gente Acabou de passar Um pedágio ali O pessoal vai entrar aqui Vamos 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 ver Qual vai ser o motivo Da parada aqui Acho que alguma coisa Na moto Vamos ver É isso aí pessoal Então vamos lá agora A gente parou ali no posto Que o Rafa Estava dando uma verificada Ali na moto A gente está aqui Na BR 040 Quilômetro 99 A serra aqui De Petrópolis Então vamos lá Vamos subindo aqui Eu vou filmar O máximo que eu pudesse Se for possível Até na íntegra A subida dessa serra Para vocês Vocês vêm de carona Com a gente aí Fazer como eu fiz Lá na terra Das araras Pegar a pista Da esquerda Aqui Porque o visual Deve ser mais bonito Olha aí Aproveitar para Apreciar essa paisagem Lá para baixo Olha Vem no carreto Aqui Esperar O que é que dá Para passar Olha O congestionamento Já começou Não sei qual o motivo Talvez seja Por causa dos cotovelos Quando junta Com o caminhão Eles tem que abrir Bem a curva Acho que o pessoal Tem que dar uma Segurada Para fazer a curva Junto com os caminhões Era exatamente O que eu estava Prevendo Não é nem uma carreta Tem uma carreta E tem um rodotrem Se não me engano É um 30 metros Ali na frente E para fazer a curva Aquele rodotrem Com certeza Ele pega as duas pistas É muito comprido 30 metros Um 18 metros Ali atrás Já Já deu trabalho Olha lá O 30 metros Vai pegar toda a pista Quer ver Esse aqui É o 18 metros Aí ele já Abre um pouquinho Aqui até que a pista Está mais larga Lá atrás Estava mais Estreitinha E nada de chuva Aí ó Graças a Deus O tempo está bom 27 graus e meio E nenhum vestígio de chuva O que dá O que deixa ainda mais Agradável É a descida Aliás A subida da serra Quando está aquele tempo Meio chuvoso Neblina A vista Fica Toda tampada Ali Radarzinho 50 É a pista de lá Mas tem um carro ali Então eu vou ficar Vou ficar na de cá Vou esperar ele passar Agora vem vindo outro Estou notando que o pessoal Todo mundo quer ficar Naquela pista de lá Da esquerda Agora dá uma brecha Vista top Vista top Se você está gostando Desse vídeo Continue nos assistindo Deixa like Joinha Comenta Interaja Se você não for inscrito Se inscreve Aproveita Porque vai ter muita novidade Estamos subindo a serra de Petrópolis Daqui a pouquinho Estaremos na cidade de Petrópolis Onde vou mostrar Muita coisa bacana Para vocês Então é isso aí Se inscreve Deixa like Joinha Comenta Interaja conosco E vamos para a estrada Diário de Botas Sejam todos Muito bem vindos A bordo E é isso aí Pessoal Tchau Tchau Tchau